Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar mais uma chance ao Ghost of Shima. O jogo foi lançado ano passado para o Playstation 4 e teve a sua versão melhorada para o Playstation 5. Agora a gente tem a versão Director's Cut que eu vou deixar aí no link da descrição para você comprar lá na Amazon, caso você queira. E eu vou estar testando aqui o jogo porque a primeira vez que eu joguei eu tive uma péssima impressão e eu realmente não gostei do que eu vi. A galera falou para eu dar mais uma chance e é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se ainda não comprou um poderoso Playstation 5, link da Amazon na descrição. Vira pra mim lá na Twitch para fortalecer e vamos lá para o Ghost. Legendas por TIAGO ANDERSON O Império Mongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos 80 samurais. Contra um exército. Estão lutando para impedir a invasão. Hoje eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte. E defender nosso lar. Esse mundo está em todas, né? Coragem. Honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos samurais. Pode andar de... para desmoralizá-los. Ei! É pneu... É o Hank, né? Do Detroit. É o Hank... Forasteiros, tragam seu melhor guerreiro para me encarar. Nada de nirá. Eu sou o Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Caralho, não lembrava disso. Samurais! Vocês se rendem! Covarde sem honra não merecem piedade. O outro vídeo que eu fiz aqui no canal estava com uma qualidade péssima. É isso que virá! Adachi! Vamos pegar a cabeça do líder! O líder! Atrás dele! Que caia! 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 O combate eu lembro que eu gostei. E outra coisa que eu falei também É que esse jogo deveria ter saído só para a nova geração Mas seria impossível E até o God of War vai sair Para a antiga É o combate O combate realmente maneiro Caralho, que isso cara Ah, esse aqui defende Eu queria jogar aquele modo preto e branco Mas a galera ia reclamar Eu queria ver mesmo essa versão directo-scut Acho que não saiu ainda A dublagem está maneira Quando eu joguei da outra vez Eu joguei um esquizinho de japonês Estou achando maneiro, cara E aí galera Vai querer ver a série no canal? Bota aí Faz a série dessa porra Abautar o samurai da perninha Tchau Tchau Acho que eu fiz o final ruim Acho que eu fiz o final ruim Eu sou o coton Primo de Kublai Neto de Gengis Neto de Gengis Será? Deve ser isso Irmão Você é um guerreiro Posso ver isso Treinou Sua vida toda Para isso E venceu batalhas Que muitos diziam ser impossíveis Mas enquanto afiava sua espada Sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi Eu sei sua língua Suas tradições Suas crenças Quais vilas tomar E quais queimar Então eu pergunto Outra vez Samurai Você se rende? Você se renderia? Coloca aí Embaixo No comentário Eu me renderia Abautar Vamos lá Agora que começa As cutscenes São muito bem feitas O pessoal fala Que a história do jogo É muito boa também Mas Eu não lembro Por que eu não gostei Exatamente dele E eu joguei No Playstation 5 Na primeira vez Acho que eu achei Meio Assassin's Creed E tal Tá bonita Tá bonita a parada Por que eu não gostei Do game Acho que até aqui Eu tava gostando Aí ele já ficou Estranhão Tava andando maneirinho Aí já ficou Tudo duro Qual é que é a baixa Qual é que é a baixa Examinar Procure sua katana Procure sua katana Na casa É Isso aqui Achei Achei Escruta Desesperada Olha como é que ele sobe Não é Não tem nenhum movimento Pra subir Na escada Alguém estava afiando a espada Um guerreiro Minha armadura Quebrada Mas melhor que nada Não dá pra ver nada Aqui Ah tá Sai da casa Já tá dentro Vai E as feridas Dá pra correr Acho que sim Cadê a minha espada Não tá aqui Eu cuido disso Por favor Se esconde Não 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 me machuque Tio do Nini Arroz Eu tenho arroz Por favor Pode levar Quem é você? Sou Iona Quer sua espada Me siga Quanto tempo eu dormi O bastante Pros mongóis Tomarem metade Da ilha Iona Agora não Merda Você vai chegar Vamos andando Por aqui A dublagem Está bem legal Não é? Não podemos fazer nada Mas posso salvar os outros Eu achei aqui Aqui tudo muito rápido Sei lá Iona Espere Lord Shimura É meu tio Você é Jin Sakai? Sobrinho do Dito? Preciso saber Ele sobreviveu? Acho que sim Os mongóis Prenderam ele Aonde o levaram? Ao leste Pela costa Pro castelo Ganeda Devem estar com ele lá dentro Celebrando a vitória Se eu os pegasse de surpresa Você seria morto Ou resgataria o Lord Shimura E o ajudaria a levar os mongóis até o mar Ele pode avisar o Shogun Pedir reforços Não cuidei de você até se recuperar Para ver você jogando sua vida fora Por que me salvou? Não podia deixar você morrer Preciso de ajuda Lord Shimura pode ajudar a ilha inteira E ele é a única família que me restou Vamos indo Deixa eu botar a legenda aqui Texto maior Nome das legendas eu tirei Cor da legenda Texto maior Não, mas Áudio Legenda desabilitada Gostei da Vamos botar aquele Aquele outro modo Modo foto Não Velocidade da câmera O que deve ser isso também Modo Kurosawa Vamos ver Caralho Olha que doideira Cara Olha que doideira Depende de mim Oh Ah Cima é fácil Cariceiros Vem Não podemos ajudar Cuidado Evasões Todos armados Eles tem cruzado Toda Levam os gravos E matam os mais gravos E ninguém Esquadra Ah Velocidade da câmera Eu entendi O que é Velocidade que a câmera Gira aqui Modo Furukawa Hoje Hoje O que é isso? A carroça Agora Vamos Mais guardas Vamos pelos tempos Ai caralho Fudeu Pro telhado Você escala telhados Rouba campos de batalha Você é uma ladra Se preciso de algo eu pego Troquei ela por comida e remédios O que? Relaxe, vamos achar o contador E pegar a espada de volta Vamos voltar pro modo normal aqui Tirar o modo furukawa Temos um caminho longo a frente Pegue todos os suprimentos que puder levar Essa casa é de alguém Alguém que não vai voltar Não tem o suprimento quase Tem aquilo ali mesmo Não tem o suprimento Não tem o suprimento Não tem o suprimento Não tem o suprimento Por aqui O homem com quem troquei a espada vive logo à frente Minha katana Minha katana Sou o Jin Sakai Sobrinho do grande Lorde Shimura Sou o Jin Sakai E eu não sou um covarde E eu não sou um covarde Seu inimigo não é páreo pra você Mas Ainda lhe falta controle Porra Todo jogo é esse cara né Do plano Podia dar espaço pra galera Pra outra galera né Ela salvou vidas Ela salvou vidas E encerrou guerras Quem foi que fez isso? Ninguém Ou ensiná-lo a se defender Eu sei lutar Agora Para dominar sua espada Para dominar sua espada Primeiro você deve controlar Suas emoções Eu consigo Eu consigo Tio Me mostre Toma Toma Filha da puta Toma Filha da puta Atacar Atacar primeiro Vou jogar Vou jogar terra nos olhos dele E quebrar seu nariz Vamos ver como ele é grande Com a boca cheia de sangue Uma pequena vitória Conquistada sem honra Quando um samurai enfrenta Um inimigo desonesto Ele precisa ser superior E jamais se rebaixar Não importa como seja tentador Sim tio Agora passe pela minha defesa Mostre que Jin Sakai É um guerreiro de muita coragem Rompa meu bloqueio com um ataque pesado Depois seja rápido Um ataque pesado desequilibra o oponente Depois de um golpe rápido Um ataque pesado desequilibra o oponente Rompa meu bloqueio com um ataque pesado Depois seja rápido Chega Eu me rendo Você me deixou ganhar Não mesmo Se fosse uma espada de verdade Eu teria Maluco bugadão Girando É para você Jin Vamos trocar Tente bloquear meus ataques Eu não vou facilitar Mantenha o seu bloqueio Ótimo Bom trabalho O fato é que o cara Está olhando para o maluco Depois ele olha para o outro lado Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos Ache sua determinação em frente a dor Ótimo Porra Tá Hora de aprender a aparar Espere eu tomar a iniciativa Quando eu atacar Bloqueie meu ataque Belo a paro Belo a paro Poupe sua energia Olha para a luta cara Muito bom Está melhorando O cara está aqui O maluco está olhando para lá Ou sem ar Vai ser preciso mais do que um menino Para tirar meu fôlego Agora Vamos ver como se defende de uma lança Esquive da minha lança E execute um contra-ataque Caralho Ótimos reflexos Fico vulnerável depois de atacar Evidou muito bem Lembre-se esquive depois contra-ataque Esquive excelente Ótimo Tem uma pequena chance para golpear Aproveite Viu? Não há arma Nem guerreiro Que você não possa superar Obrigado pelos ensinamentos tio Ainda não acabamos Jin Sakai Vai me dar a honra de duelar com você Agora ele sabe tudo de luta Você está tão confiante? Vamos tornar isso interessante O primeiro a acertar cinco golpes Escolhe o jantar Espero que goste de polvo Pega a espada aí cara Porra o cara está olhando para o outro lado Muito bom Muito bom Você é muito habilidoso Você é muito habilidoso Antes de comermos Tenho uma última pergunta Por gerações nossas famílias viveram sob um código Me conte o que nos guia Lealdade ao nosso Lorde Controle de nossas emoções E Você sabe Honra Lutar com bravura E manter o legado do clã Sakai Essas são as palavras do seu pai O que é honra para você? Acho que Proteger as pessoas Aquelas que não podem se defender Você é bondoso Eu não consigo ouvir mais essa voz sem Mas primeiro Devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem Integridade E autocontrole Sem lembrar daquele cara apaixonado pelo robô no jogo Cara Em Detroit eu fiz de tudo para matar ele Sofro com isso todos os dias Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo Sendo fiéis ao nosso código E a nós mesmos Esse é o significado de honra Eu não sou samurai Pô Se eles botassem o negócio de De locar no inimigo Ia facilitar muito Principalmente esse lance do cara Tá brigando com o maluco aqui E tá olhando pra lá Tomei ele E aí Ótimo Você achou sua espada E aí Onde encontro o cavalo Os estábulos são aqui perto por aqui Um guarda-espada aí, mole Ah, isso aqui eu achei tocho demais, né? Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho, e sem honra, não vou violar meu código, vim cara invasor! Mira no inimigo, brilhante ataque, muito bem feito né, os golpes e tal, cansei de fugir, agora sou capaz de ajudar, droga! Não deixe ninguém fugir! Obrigado senhor, disseram que todos os samurais morreram. Tem onde se esconder? Todos menos eu. Vá, evite as estradas e proteja seu filho com sua vida. Hum, isso aí é tipo, não cara, caralho, eu tava fodido cara, porra, eu tava morto! Mas é muito mais bem feito né, do que o Deus gore. Não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão, os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. Putaka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor, só quero meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Ai caralho! Sai cara! Vamos até os cavalos. São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos pra batalha. Sorte deles. E nós, qual cavalo você quer? Esse aqui. Calma, calma. É a sua cara. Ele precisa de um nome. Nobu. Sora Nobu. Nobu. Um companheiro fiel. Você escolheu Nobu como o nome do seu cavalo. Esse será o nome do seu companheiro da estrela jornada, confirma? Nobru, né? Não vai. É a sua cara. Castelo Caneta. Essa parte aqui é muito bonita, né? Isso é o que os mongóis vão pensar. Mas dessa vez, eu ataco o primeiro. Strike first. Espere até eu acabar com eles. Vamos lá. Confronto. Se aproximar do território do inimigo, você pode desafiar seus oponentes para um confronto. Quando o inimigo se aproximar, segure Triangle. Assim que ele atacar, sorte Triangle para derrotá-lo com um golpe mortal. Porra cara, virou para o outro lado? Tu é maluco? Maneiro, né cara? Pô, da outra vez que eu joguei, tinha umas coisas que eu achava bizonhas, né? Por exemplo, isso. Eu estava aqui e eu ataquei para trás. Não parece surpresa. O que é esse barulho? Não sei. Os mongóis dispararam na praia. Merda. Porra cara. Me lasquei. Também sei. Cadê Rei... Não para! Não dá pra recuar! Não dá pra continuar! Eu preciso. Volte! Sozinha? Limpe o caminho. Quando eu achar o Lorde Shibura, teremos que fugir depressa. Vou preparar os cavalos. Ótimo. Se eu não voltar logo, vá pra floresta. Se eu não voltar logo, vá pra floresta. Esquivando-se de flechas. Antes de esperar as flechas daqueles mongões, avisam e sinalizam seus aliados para que eles se abaixem. Porra. Eu tô aqui! Confronto. Fodeu. Toma ali! 是caste a linheta. Tchau, Tchau! Sou o Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Tio. Seu tio me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Jin. Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Essa parte aqui, o cara joga a gente lá de cima, né? Será que dá para vencer esse cara? Vem cá, Mazarina. Seu tio está olhando. Hum. Desista, Lorde Sakai. Vou cortar sua garganta. Porra, cara. Está batendo para o outro lado. Basta. Renda-se. E mostre ao seu tio como é fácil trazer paz ao seu lar. Salve a si mesmo. Eu ia vencer ele, o cara é retardado para bater para o outro lado. Eu falhei. De novo. Pai. Jin. Me ajude. Porra, porra, porra. O cara é morto. Porra, porra. Certo. Pai. O cara é morto. O cara é morto. Jovem Mestre Chegou a hora Já vou, Yuriko Bom Eu vou ficar por aqui Aqui é onde a gente vai Vai ter mais umas cutscenes Ali, né Bom Coloca aí nos comentários Esse jogo foi eleito o melhor jogo do ano Vencendo inclusive A galera estava reclamando muito Da lacração do The Last Então esse aqui acabou Vencendo o melhor jogo do ano Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jim Agora você é o mestre Do plan Sakai Não está sozinho, Jim Seu pai É o vento nas suas costas Sua mãe Os pássaros nas árvores E meu tio? Ele vai dizer Na pira do seu pai Obrigado, Yuriko Bom É isso aí Está sendo capturado com a melhor qualidade possível Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Coloca aí nos comentários Pô, Baltar Vale a pena fazer a saga do Do Ghost of Tsushima Que a gente termina Lá na Twitch Um grande abraço A todos Eu até gostei mais aqui Do que da primeira vez que eu joguei Não sei se depois que a gente sai daqui Que eu comecei a notar as bizarrices Mas eu acho que dá para jogar Dá para jogar Um grande abraço a todos É nós Estamos juntos Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau